Procure por mim Vou sair sem rumo, vou andar na chuva, vou sentir o sol Vou fazer a noite parecer sominha, numa beiradinha de qualquer lençol Procure por mim, pergunte por mim, talvez alguém possa dar notícia Alguém que tenha visto com malícia, eu passar na rua com mulheres mil Não fique com raiva, vou adquirir mais experiência Se você voltar como recompensa, vou lhe dar amor como nunca vi Procure por mim, mas não tenha pressa, de agora em diante eu mudei demais Vou aprender pra lhe dar amor, se você quiser eu darei muito mais Você foi embora, talvez lhe faltasse algo diferente que eu não conhecia Se você de novo cair em meus braços, vai sentir cansaço ao véia do dia Procure por mim, pergunte por mim, talvez alguém possa dar notícia Alguém que tenha visto com malícia, eu passar na rua com mulheres mil Não fique com raiva, vou adquirir mais experiência Se você voltar como recompensa, vou lhe dar amor como nunca vi